Quando a gente fala de empreendedorismo, ele é um pouco, ele é igual, mas pode ser um pouco diferente para cada uma das pessoas, né? Tem pessoas que nascem já pensando em ter um negócio. Na minha forma de pensar, e é isso que eu posso compartilhar com os jovens, é que, primeiramente, você precisa conhecer, você precisa ter um propósito, né? Você precisa conhecer como que funciona o mundo corporativo, o mercado de trabalho, para que esse jovem esteja mais ou menos preparado para encará-lo, né? Porque o empreendedorismo, ele requer que você lide com pessoas, então você precisa conhecer pessoas. E conhecer pessoas não é um bate-papo na escola, ou numa balada, ou num boteco. Conhecer pessoas é entender as diferenças, as diferenças que existem entre elas. E o empreendedor que não entende isso, ele tende a quebrar, né? Porque entenda que quem conduz a empresa, a sua empresa, depois de um certo ponto, são as pessoas que você contratou para trabalhar com você. Você pode ser um empreendedor inicial e trabalhar sozinho, ou trabalhar com uma ou duas pessoas, e isso, ou com sócios, né? E isso seguir por alguns anos. Mas vai chegar um determinado momento, e a gente espera que chegue esse momento, que você vai crescer e precisar de pessoas. E pessoas precisam ser tratadas como pessoas, com as suas diferenças, né? Praticando a equidade, não a igualdade, porque as pessoas são diferentes. Então, eu até gostei do que a Riva falou, que foi a questão da arte, né? Só que quando ela começou a falar, eu discordei um pouquinho, porque ela falou, você canta muito bem, mas aí não sei o quê, você pode ir para um outro caminho. Eu acredito no seguinte, que a arte, e eu sendo formado, eu sou artista, então eu acho que a gente pode tomar a decisão de seguir essa carreira para o resto da vida, né? Seguir essa carreira, mesmo que ela não te traga resultado financeiro. Você faz porque gosta, e aí você vai viver feliz, né? Eu conheço muita gente que trabalha no mundo corporativo e vive totalmente infeliz. E tem outras pessoas que trabalham no mundo artístico e que ganham muito pouco, né? Porque não é respeitado, no país aqui existe ainda uma falta de estrutura e até de investimento na educação, na cultura, que essas pessoas vivem felizes mesmo sem ganhar o suficiente. Então, a minha parte aqui falando do empreendedorismo é exatamente trazer isso, a questão do propósito, valorizar o potencial dele, até que ele consiga entender por que ele veio para cá, para o mundo, por que ele está trabalhando, para que montar o negócio dele. Porque sem entender o porquê montar um negócio, também não há sentido nenhum. Ah, eu vou entrar nesse negócio só para ganhar dinheiro? Não, não é essa a realidade. O empreendedorismo, você precisa ter uma gana, mesmo que seja para vender o seu negócio futuramente. Mas você precisa ter uma gana, saber, ó, isso dá dinheiro. Mas também é algo que tem a ver comigo, né? E aí você pode montar quantos negócios você quiser vender e montar outro, mas desde que você, na minha forma de pensar, desde que você goste daquilo que você está fazendo. Porque senão se torna um negócio muito chato, né? A pessoa conduz ou ele contrata algumas pessoas para fazer aquilo que está dando dinheiro. Mas ele mesmo não atende as necessidades dele como profissional. Então, ele tem que ter em mente, ter uma mente aberta, né? Para aprender e replicar isso para o negócio dele. Ele vai aprender muito durante um período. E depois ele vai replicar o negócio dele para que ele tenha resultado. E eu acredito que o empreendedorismo é a única forma, eu vou ser bem sincero, é a única forma de você trabalhar para o resto da vida, gerando frutos para você, né? Não é mesmo que você pague pessoas para trabalhar na sua organização e você seja só um mentor, alguma coisa nesse sentido, mas vai gerar um fruto que, no mundo corporativo, você vai ter tempo, você vai ter um prazo pré-definido pelas organizações. Então, essa é a minha mentalidade. Vamos trabalhar em algo que a gente goste, que seja aprendendo no mundo corporativo, depois passando ao empreendedorismo, e vamos fazer algo que não necessite de... que não esteja só ligado a dinheiro, mas sim a vontade, a desejo, a propósito. É isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí